Música Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu meti o dedo na frente. Tudo bom com vocês? Sim! Bom dia, Rantinas. Bom dia, Briella. Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Estamos acordadíssimos. Olha lá, vai, dona! Uhuuu! Estamos aqui, acordadíssimos. Nem é cedo. Mas a gente tá acordadíssimo pra sair porque hoje a gente vai pro Paraguai! O panda se esmoqueia, essa é a travessão dela do Paraguai. Não, não tô falando que a criança lá do Paraguai. Eu tô falando que a criança não era boa pra viagem. Tá. Então vamos pro Paraguai. Atravessar uma fronteira. Ó! Então vamos pro Paraguai! A gente tá reforçando estereótipo, desculpa. Desculpa, a gente não conhece. Nem adianta vir aqui militar, que eu já estou militando dentro de mim. Mas quem colocou foi o Maidana, ele pode. Ele tem local de fala. O Maidana tem local de fala, ele pode vir. É verdade, ele pode. Eu sou paraguaio, eu vim aqui para matar. Para o quê? Paraguaio. Olha, a gente tá de par de vaso. Cadê o panda? Eu! Nosso gringuito. É turista. É cúmbia paraguaia. Tô fascinado pela arpa paraguaia. É que é muito boa mesmo. É bonito, né? É. Pelo menos. Arpa. Não, eu só não ouvi a palavra. Ipa! A arpa aparente da Ipa. Obrigada. De nada. A arpa aparente da Ipa é muito boa. Porque aqui tem uma cerveja que chama APA. Eu não vi mais. É a América dele. Ele não vem mais. Ele não vem mais. Ele não vem mais. Ele não vem mais. Ela quer mais de lo que vamos a hacer em Paris. Andarei se olhar. Baila um pouquinho mais. Acércate a mim, mamãe. Que vamos a ser lonas mais. A gente tá a meia hora mais ou menos. Acho que é meia hora, né? Mais ou menos. No trânsito. Mas ainda não estamos no Paraguai. Fake news. É. O Maidana falou que era 15 minutos. Não é, gente? Aí ele falou, vamos sair agora porque não tem trânsito. A gente já passou pela ponte? Não. A gente não passou nem pela ponte. A gente não é amigo ainda? Não. A gente tá indo ali recuperar nossa amizade. Quando a gente passar pela ponte, vamos cantar? Somos amigos, amigas. Ah, na ponte da amizade. E desde uma vez. Aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente descobriu várias coisas sobre o Paraguai. Porque a gente tava estudando. Isso. Pra chegar lá. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando você vai... Eu ganhei o quiz. Ah, Gabi ganhei o quiz. Quando... Que não, era uma competição. Quando você vai... Pra vocês. Não sei quem disse que não era. Quando você vai pra um país novo, é de bom tom você estudar coisas sobre esse país. Porque qualquer pessoa pode fazer um quiz aleatório com você na rua. Exatamente. A pessoa é Gabi Orsini. Sempre. Entendeu? Então é importante. E o Maidana falou pra gente não aceitar ajuda de ninguém. Isso. Mas isso a gente... Essa foi a lição que ele tirou. Nunca. Nunca. Em nenhum lugar do mundo. Apenas do Maidana. Não. Se alguém te oferecer ajuda, diga não. E mais sim que você está aqui comigo dizendo que só ajuda. Bote a sua mãozinha assim e diga. Não. Eu digo não ajuda. Qualquer coisa faz assim. Gente. Não faça isso aqui. Porque a água tá baixa. É. Mas tão vendo a Ilha Azota ali? Aham. É a Naipi. Mentira. É a Naipi. Vocês já aprenderam no vídeo de ontem. No vídeo que saiu ontem. Meninas. Saiu ontem. Saiu ontem. Não sei quando saiu. O último vídeo que saiu da nossa viagem, a gente ensinou pra vocês o grande marco que é essa lenda maravilhosa de Naipi, Tarubá e Boi. O marco na história do machismo estrutural indígena piguarani universal. Caraca. Caraca. Boi é uma vítima. Não é? É sim. Não é. Boi tava ali feliz de boas ali ó. De boias. Com seus lindos olhos verdes. Nossa. Olhos verdes assim, belíssimos. Intrincados. Meninas, fujam dos caras que se você não quiser ficar com eles, é onde se transformar em ilha. Não foi essa a história não. Ele tava lá de boas, surgiu um cara. De boia. Roubou o relacionamento, foi lá, fez boi coitado de corno, por isso boi. Brincadeira. Brincadeira boi. E aí, o que? Ele é uma vítima. Ninguém é vítima. Ele só tava querendo viver o amor dele. Com a massa. Droga, fósforo, possibilidade. Mas um amor é composto por duas pessoas na relação, Cris. Se a outra pessoa não quer você transformar ela numa ilha, tá certo? Não foi ele que transformou ela numa ilha, pô. Foi sim. Aconteceu dela virar uma ilha. Aconteceu por quê? Por quê? Porque às vezes as pessoas viram ilhas, Cris. Então tá bom. Na mitologia grega. Se a outra virou uma ilha antes. Não. Na mitologia grega, a gente tem isso. O maior medo era você ir comprar pão, virava um arureira, uma árvore. Arureira nem existe, gente. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui é a Receita Federal. A doana da Ponte Internacional da Amizade. Português. Eu falei muito estranho. Eu falei muito estranho. Ainda tá em português, Cris. Gente, a partir dali, a gente é amigo, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha ali, ó. Bem-vindo à Ponte Internacional da Amizade. Ali eles tão muito receptivos, ó. Muito receptivos. Aqui você será preso. Caraca, São Paulo, muito protagonista. Aqui. Aqui. Qual a necessidade? Ah, tinha o Boteco do Mineiro lá atrás, tá? Daqui a gente vai pro negócio da amizade. Atenção, coisa de estrutura. Bem aqui, ó. É Hashi. É Hashi. Igualzinho o Hashi mesmo. Gostou da Amizade Brasil-Japão agora? Os carros são do Japão. Surpresa! Estamos indo pro Japão. De carro. Ah, gata. Por isso que ele já foi… Atenção, área sujeita, radiação e oisões. Meu quê? Gente… Olha ali, a placa ali, olha. Vai chegar a placa ali. Fiquei nervosa. Eu comecei a filmar assim, ó. Fiquei nervosa. Do nada, virou um documentário. Olha isso. Chernobyl, gente. Para aí, para aí, Maidana. Chernobyl. É sério! Caraca! É sério isso, gente? É, olha tudo! Cris, como se viesse todo dia aqui. É sim! Cara, que amizade tóxica é essa. Amizade tóxica é essa. Amizade tóxica. É o quê que você vê lá? É o que você vê lá? Amizade tóxica. A definição de amizade tóxica é tóxica. É aqui. Caraca, tem alguém que seria ótimo aqui, mas que eu só vou falar meia-noite. Minha noite eu te conto. Minha noite eu te conto o segredo. Minha noite eu te conto o segredo. Amizade tóxica. Somos amigos, amigos do peito. Amigo de uma vez. Somos amigos, amigos do peito. Vocês estão perdendo a ilha. A ilha! A ilha, Cris! Como é o nome dela? Amiga, eu te ajudo! Como é que é o nome dela? Que estresse! Oi, boi! Vejo boi! Não tem boi! Tem sim! Não vai ter boi! O boi não vem! O boi não vem! Não tem mais! Gente, essa é a monte da amizade! Olha a bandeira do Paraguai lá na frente! É o Paraguai! É o Paraguai! É o Paraguai! Adelaide! Minha na Paraguai! Adelaide! Minha na... Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Estou fazendo uma apresentação! Gente, aqui temos prédios do Paraguai! A bandeira do Paraguai! Sabe aquela árvore? É do Paraguai! Vai! 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 Esse porto de tequila e playa Bem-vindo à República do Paraguai André, André, André Chegamos! Conseguimos estacionar E agora a gente vai cometer um almocedo Às 11 da manhã Não, já são 11, já passou meia hora Eu queria comer carne de porco Não A gente vai almoçar, não sabemos o que Nós estamos indo no Shopping Paris Shopping Paris Shopping Paris Perreando 50, outra maneira Ela Dale baby, tíralo pa' atrás Perreando 50, outra maneira Ela, ela Não tem ninguém como ela Ela, ela Não tem ninguém como ela Ela, ela, ela A maneira que te mueves sensual como terapia A gente parou aqui pra tomar um café E Panda comprou Santa de pomelo É Que é o nome do Da tartaruga da minha irmã É o mesmo É o nome da tartaruga da minha irmã É o nome da tartaruga da minha irmã É muito bom Parece H2O limonês Não, não parece Tem um Tem um reto no gosto É muito bom É, não é doce Parece aquelas balas de pozinho de limão De quando a gente era criança Lembra os pozinhos que a gente comia? E por isso a gente tá tudo meio biruleiro agora É, o Cristo tá olhando pra gente É, 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 é É, é, é É, é, é É, é É isso aí Gabriela vem comer um sanduichão Esse presunto será retirado daqui Aviso Aviso viagem PS E o que nós comeremos? Sanduíche Croissant de doce de leite Cafezinho E um café Olha, a gente veio aqui só tomar um petit cafezinho Aí de repente Brotaram empanadas de alvo Brotaram empanadas Aí a gente falou Ah, sabe Já estamos por acá Por acá Por que não Por que não estou por acá Não, é verdade? Tá Tem um problema A gente tá limpando o dente Não tá sujo Eu posso aparecer na câmera agora sorrindo Tem de quê? Dois de pollo Não, dois de ramon com queso Ramon Um de pollo e um de carne Só que eu só sei qual é o ramon com queijo Qual é o ramon com queijo? Esses dois aqui Eu acho que esse é o de carne É, tá mais Mais sombreado Eles não tem queijo A outra eu comi o que? Oi? A outra eu comi Ah Uh, como? Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Bem-vindos ao Paraná Tive que parar o vídeo Por um motivo muito importante Você que está vendo esse vlog Está presenciando O nascimento Do meme Da viagem Já se prepara Que você vai ouvir isso Várias e várias e várias vezes E é muito legal ver o nascimento dele aqui agora Porque eu não lembrava Que tinha sido aqui nesse momento Então continue no Paraguai O que aconteceu? O que aconteceu? Ela quer mais De lo Que vamos a fazer Em Paris Gente, eu me apaixonei pelo quebra-cabeça da Mona Lisa e pelo quartinho do Van Gogh, que é a minha arte favorita que eu quero enquadrar. Eu não sei nem se eu vou levar ainda, eu estou pensando. Mas caso eu leve, eles viraram quadros lá em casa. Nossa, eu estou tão emocionada e dessa vez não é desse tamanico. É grande. Não é docinho? É? Muito bom. Vinho alemão. Esse aqui, ó. Gente, parece casa de vó isso aqui. É muito bonitinho. A gente provou vinho alemão, é bem gostoso. Alemão. Bem gostosinho. Esse. Agora a gente vai provar esse espumante, que também é alemão. Muito bom. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Hum, that feels nice. I know, I know. Já aprendi meu cabelo porque tá muito calor nesse negócio de Paraguai. Não tá muito calor? Tá muito calor. É só respirar. É só ficar tranquilo, calmo, tranquilo. É só uma paradinha. Não tem calor. Porque a gente deu uma volta aqui numa loja e a gente viu várias coisinhas. Mas a gente entrou nos corredores agora de perfume. Muito quente. E aí a gente tá assim, ó. Muitos cheiros. Muitos cheiros. Muitas coisas. Eu devolvi meus quebra-cabeças. Eu devolvi meus quebra-cabeças. Não vou levar os quebra-cabeças. Por que? Porque eu vou levar shampoo. Prioridades. Em algum momento eu compro os quebra-cabeças. Quebra-cabeças. Os quebra-cabeças. E é isso. Quando é menos. A gente já tá cansado. Você sabe o que quer? Leap teeth for Ruby Rose. Mas tem o filtro do... Não tem, eu desliguei. Ah, então é Ruby Rose. Ruby Rose. Ruby Rose. O Cris vira tia, né? A gente não aguenta mais, gente. A gente tá muito... Agora aqui. Que boazes de que estamos chegando no caixa. Ela não vem mais. A gente já tá umas duas horas e meia. Três anos e meio. Três anos e meio nessa aqui. Tá aqui, ó. Aquela ali. Aquela ali é a nossa liberdade. Chegamos no caixa, finalmente. Relatos de um sobrevivente. Chegamos no caixa, família. O vovô. Meu olho nem tá tremendo. Eu nem tô com estresse pós-traumático. Pedi esse dia, alguém me tira daqui. Agora a gente saiu do shopping de Paris. Não sei se você tá atrás do joelho. E a gente tá indo almoçar. Aonde? Aonde, Maidana? Nós vamos na Plaza Resuítica. É uma plaza com várias coisinhas. É tipo um shoppingzinho aberto. Resuíticos. Resuíticos. Olha a paróquia de São Blancos. Olha que bonito. É a que eles mostram o caminhão. Dentro da Catedral. Aí, o que que acontece? A gente comprou bolsinhas. Mostra sua bolsinha. Rantinas. Peraí, deixa eu diminuir aqui. E eu também comprei uma bolsita preta. Para combinar com a minha roupinha preta. E é isso. Aí agora tá muito quente. Ali fora. Aqui a gente tá fingindo que não tá. Né, Pono Eandos? Ah, a gente finge, né? A gente tenta viver a vida. A gente vai tentando. Mas tá uma delícia de passeio. Tá. Tá. Eu tava até conversando na fila com Maidana. O neurônio veio, hein? Veio. Ficou do sol do carro. É muito impressionante o quanto a cidade inteira é montada para vender coisas dos Estados Unidos ou de fora do país. Mas a gente sente que o dinheiro que circula por aqui não é reinvestido na cidade. Então as pessoas se empenham muito para trabalhar, para fazer a vida delas, mas é em cima do status de um outro país e em cima da cultura de outro país. E aí é isso. As pessoas vivem... E pior, assim, para servir principalmente a brasileiros. É. Que acham que estão se dando muito bem em cima da economia alheia. Exato. Então é um sistema muito complexo. Mas a cidade é bonita. As pessoas são legais. As pessoas são muito legais. São educadas. Até o policial que veio falar agora com Maidana, super educado, pedindo para ele ir para outra rua. Para ir para a cadeia. Super educado. Me algemou com uma educação. E aí é um bichet de cerdo frijoles negros, comida rica. E aí é um bichet de cerdo frijoles negros, comida rica. E aí é um bichet de cerdo frijoles negros, comida rica. Vamos de sobremesa agora, eu pedi um cheesecake de maracujá com um negocinho de frutas vermelhas. Buruguíá. 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 Vamos fechar no buruguíá que todo mundo sabe falar? Buruguíá. 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 experimentar no vídeozinho que vai sair lá no instagram então se já saiu vai lá ver se não saiu, vai lá ver também alguém fala meu anjinho, vai a dormir, vai a parar longe, tá embaçado, tá maluco roçado? estás roçado? tá vazio cara, a gente almoçou ali e não tem ninguém aqui, só tem a gente o Maidana mandou abrir pra gente como tem uma universidade aqui, normalmente esse lugar fica assim em períodos de férias ali é o sino da amizade opa, tudo aqui é da amizade, a gente podia também pagar na amizade não? as coisas fica na amizade o sino foi dado pelo cônsul espanhol, eu acho ótimo esses países que vêm, colonizam e depois dão um sino de presente toma aqui um sino tem um lugarzinho de eventinhos aparentemente e ali tem um cinema, cineplaza, plazito mas é bonitinho, feitinho de natal é bonitinho aqui ó agora estamos indo embora da Paraguai estamos agora na ponte da Inimizade agora a gente consegue ver pela vida da amizade a amizade só pontifica gente a amizade são as amizades que fazemos no caminho amizade constrói pontes o grupo romântico é muito romântico que grupo romântico como é o grupo romântico em espanhol, Maidana? grupo romântico grupo romântico e como é... carteira bilheteira e como é... estojo cartuchera chupa ensino educacional brasileiro é cartuchera sim vai ter cartuchera sim vai sim a professora e bilheteira também ela não vem mais ela não vem mais ela perdeu a licença de ser professora a licença a licença perdeu a licença a licença de ser olha tchau qual o nome dela mesmo? Nair Belo tchau Nairobi oi boi me liga ai o Cris cara gente Nairobi ali atrás das grades que Nairobi vai vir atrás das grades a bichinha triste desiludida ai gente eu tô ainda tô impactada com essa história e você? eu amo boi ele tá apaixonado pela história gente olha o verde do boi ai gente nossa ele tem ai gente Cris ele tem não eu não apoio eu não apoio o boi olha o que ele fez prendeu uma mulher atrás olha o que ele fez olha o que ele fez olha ali o que ele fez ela virou ilha sozinha Cris virou ilha sozinha não acontece as vezes vira ilha de repente ilha a culpa é da saia curta da ilha agora olha a gente entrou por ali tá vendo? ai agora a gente tá saindo por aqui ó a gente sai pela lateral poraguai 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 vamos sair poraguai porque todos estão pegando olha esse sol é olha o belo sol o sol aqui é muito bonito ai achei tá abrindo um desse ali na margem os sols que aqui gorgeiam não gorgeiam como lá eu já vi esse mercado em algum lugar mas o que ele fez o Mufato é o Mufato onde está chegando? Deus ele gritou desculpa gente esqueci o problema vai ter Mufato em São Paulo sim agora a gente ele vem Max ai gente Mufato desculpa me empolguei é que Mufato nós do grupo Mufato estamos expandindo nossa rede de Londrina já tem um em Guarulhos a gente tá fazendo isso Gabi tem Mufato em Guarulhos? não tem o Max que é o Mufato disfarçado já chegamos aqui na casa de Maidana e temos aqui um tererê uma roda de tererê tererê é tererá tererê curiosidades quando alguém te dá um copinho assim é tererê de tererê ou qualquer outra coisa tererê e não pode agradecer quando você recebe e depois que termina tem que fazer um de terminar assim tem que chiar é o que eu falo na região e é isso ai você dá tipo totalmente ingrato assim você devolve falando ai eu não me importo com isso que aconteceu agora é assim né essa energia espero que vocês tenham gostado de passear com a gente pelo Paraguai foi a nossa primeira vez lá sim e cara eu queria muito conhecer outros lugares eu queria ir num baile em Assunção mas não rolou hoje talvez um dia quem sabe e amanhã tem mais passeios amanhã tem mais coisas acontecendo convido você a voltar aqui para ver o terceiro episódio da nossa série pelo Sul durante o fim de ano e já vai assistir o outro vídeo caso você não tenha visto já tem um episódio belíssimo aqui com passeios maravilhosos né conhecendo as luzes de Foz do Iguaçu como você perdeu enfim vou terminar esse daqui que eu sou extremamente ingratta de estar bebendo beijos e até a próxima tchau 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 Uma loucura. Nota de uva. Eu acho assim. Eu senti uma fermentaçãozinha. Vocês sentiram? Uma uva fermentada? Agora que você falou. Senti um pé. É, eu também. Eu senti assim. Aquela rapinha do pé. Um dedão. Um joanete. Um joanete. Lixa de pé. E a unha lascada. Acho que é isso, hein? A minha tinha esmelte. Eu senti. Ah, não tinha. Mas esse é um leão. Francesinha. Ah, francesinha. Ah, viciou. Beijo. Viva la France. Viva la France. Monsieur, Jaline, Colombina. Viva la France. 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 Viva la France.